Olá, sejam bem-vindos ao IDP Cast. Eu sou Marcela Brito, jornalista do IDP e nós vamos ter uma temporada agora de Direito Digital. O tema de hoje é regulação das plataformas e o cenário global, além do nacional, no que diz respeito à legislação. Para falar sobre o assunto, nós convidamos um dos professores da casa, que é referência no tema, está atuante, que é o professor Vitor Oliveira. Ele é doutor em Direito pela USP e também é conselheiro do CAD. Professor, mais uma vez eu agradeço a sua presença em nome de toda a equipe do IDP. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcela. É um prazer estar aqui com a equipe do IDP Cast. É esse projeto tão legal do IDP que já tem resultados, frutos tão interessantes aqui para a nossa comunidade acadêmica. E agradecer mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de tratar desse tema aqui com vocês. Nós que agradecemos. E lembrando, nós temos várias temporadas, como o professor bem colocou aqui. Vale a pena vocês revisitarem no YouTube, no Spotify. Temos temporadas de constitucional, de tributário, de administrativo. Trouxemos vários nomes do direito muito importantes aqui para a nossa mesa do IDP Cast. Vamos ao nosso tema de hoje, professor. O tema é a regulação das plataformas digitais. Ele esteve muito em alta nos últimos tempos, principalmente por causa das eleições. É um tema que vem sendo discutido mundialmente. Mas é importante a gente dizer aqui, nós diferenciarmos, que existem dois tipos de regulação. A regulação de mercado, que diz respeito à concorrência das big techs. E também a regulação de conteúdo, que foi essa que ficou mais em alta no período eleitoral que nós tivemos, antecedendo as eleições gerais aqui no Brasil. Professor, vamos começar pela regulação de conteúdo. O que a gente pode falar sobre essa legislação? Exatamente, Marcela. Acho que você fez uma boa divisão e uma divisão bem didática sobre os dois grandes tópicos que estão em debate quando a gente fala de regulação de plataformas. De um lado, a gente tem o tema da regulação de conteúdo, propriamente dito. E de outro, a gente tem um debate mais amplo de regulação de mercado e regulação concorrencial. Inclusive, a União Europeia, nesse ano, aprovou duas grandes leis. O Digital Markets Act, que tem justamente esse foco em regulação de mercado. E o Digital Service Act, que tem justamente esse foco mais na regulação de conteúdo mesmo. Quando a gente fala da regulação de conteúdo, é importante ter em mente quais são as preocupações que estão por trás de todo esse debate. A gente já teve até um episódio aqui no IDPcast sobre a discussão de constitucionalismo digital. E um dos temas mais palpitantes nessa discussão do constitucionalismo digital tem a ver com o papel que as plataformas e as redes sociais possuem ao estabelecer limites e condições para a liberdade de expressão de um modo geral. A gente vive numa sociedade em que grande parte das nossas manifestações, sejam de cunho político, sejam de cunho cultural ou mesmo pessoal, ocorrem numa rede integrada e principalmente por meio de plataformas que oferecem serviços de redes sociais. E essas verdadeiras esferas públicas digitais, elas são, de alguma forma, controladas por empresas. E são essas empresas que definem o que você pode e o que você não pode falar dentro de um ambiente, de uma rede social em um primeiro nível. Então, antes mesmo da gente levar uma discussão para o judiciário ou levar uma discussão para algum órgão público arbitrar qual é o limite da liberdade de expressão dentro da internet, as próprias plataformas de redes sociais, elas já tomam decisões sobre quais conteúdos podem e quais conteúdos não podem ser veiculados na rede. E, portanto, as plataformas possuem uma função muito importante nessa atividade que a gente chama de moderação de conteúdo, que é justamente o conjunto de decisões que a plataforma toma sobre os conteúdos que podem e não podem permanecer na rede social ou na plataforma de um modo geral. E isso gera uma preocupação muito grande, tem gerado uma preocupação muito grande ao redor do mundo sobre quais são as decisões que estão sendo tomadas por esses agentes. Será-se quando o Facebook, quando o Twitter, ele retira um conteúdo que um usuário posta e essa é uma decisão que a plataforma toma sozinha, sem participar, sem ter que discutir isso previamente com um tribunal ou com um órgão público, quais são os critérios que balizam esse tipo de decisão? Quais são os critérios que balizam a decisão, por exemplo, de uma plataforma de excluir um usuário, excluir a conta de um usuário do Twitter, do Facebook e por aí vai. E o que tem acontecido no mundo, esse movimento legislativo que tem aparecido, é justamente de tentar estabelecer alguns critérios legais para que o Estado tenha uma certa clareza de como essas decisões são tomadas. Quando a gente fala de moderação de conteúdo, inclusive há uma certa preocupação, mas agora o Estado vai regular a mídia, vai regular a forma como as pessoas se comunicam, em que medida isso não pode ser entendido como um certo tipo de censura. Mas nessa chave da discussão de moderação de conteúdo não é essa a preocupação. O que os países têm tentado fazer é estabelecer medidas que garantam um maior nível de transparência com a sociedade sobre como essas decisões estão sendo tomadas dentro das plataformas. Em 2017, por exemplo, a gente teve uma lei na Alemanha que instituiu um novo regime para a moderação de conteúdo de plataformas. Foi uma lei muito discutida na época, que instituiu um certo regime de regulação que ficou conhecido como autorregulação regulada, que era uma ideia das próprias empresas de redes sociais estabelecerem, esclarecerem quais eram os seus critérios para essa tomada de decisão. E mais recentemente, nesse ano, a gente teve a aprovação pelo Parlamento Europeu dessa lei, que é o Digital Service Act, que é uma lei que tem várias frentes definindo como é que funciona a responsabilidade, por exemplo, de uma plataforma, pelo conteúdo de terceiro que é postado dentro dessa plataforma. Aqui no Brasil, a gente tem uma discussão sobre isso, desde o nosso marco civil da internet, que tem lá no artigo 19 uma regra de irresponsabilidade moderada da plataforma pelo conteúdo de terceiro, salvo se houver uma decisão judicial determinando a retirada desse conteúdo. Mas na União Europeia isso ainda não estava muito bem definido ao nível europeu, então essa lei traz essa regra, que é um regime de irresponsabilidade ou de responsabilidade condicional da plataforma pelo aquilo que é postado por terceiro. Mas essa lei é muito interessante porque ela traz muitos critérios de transparência, então ela eventualmente coloca uma certa obrigação de a plataforma esclarecer como é que essas decisões estão sendo tomadas pela própria plataforma. Então como é que os algoritmos que eventualmente identificam o conteúdo ilegal dentro da plataforma, como é que esses algoritmos funcionam? Quais são os critérios para a remoção de postagem, para a remoção de perfis? Por que que às vezes a gente está dentro de uma rede social e está aparecendo tanto para a gente conteúdos relacionados a uma determinada temática, aquilo que a gente fala do efeito bolha das redes sociais? Como é que os algoritmos acabam recomendando conteúdos para a gente nas redes sociais? Então assim, o objetivo dessa lei é dar transparência para todo esse processo, como é que esses algoritmos estão funcionando, como é que essas decisões estão sendo tomadas. A lei também estabelece algumas medidas para, se caso o usuário quiser contestar essa decisão, bom, eu fiz uma postagem, ela foi removida, eu postei aqui algo sobre as eleições, fiz uma postagem que pode ter uma certa conotação de discurso de ódio, e a partir disso foi removido, mas eu quero contestar essa decisão da plataforma, porque eu acho que o meu conteúdo tem que ficar lá, eu acho que eu estou dentro do meu limite de liberdade de expressão. Então a lei trata disso, por exemplo, qual é o direito que o usuário tem de contestar aquela tomada de decisão pela plataforma. A lei também avança sobre outras questões, como uso de dados sensíveis para fins de publicidade. Então quantas vezes a gente não se deparou com a situação de estar usando um serviço, de estar usando uma rede social, e aí quando você vê, você está sendo bombardeado de anúncios de algo que você tem interesse, ou porque você queria fazer uma viagem para um lugar tal, ou porque você está interessado em comprar algum produto, está fazendo pesquisa de preço, e ali começa a aparecer esse tipo de coisa. Então essa lei tem uma preocupação mais ampla com todos esses aspectos, que no fundo tangenciam direitos que são muito claros para todos os cidadãos na sociedade digital, principalmente o direito de liberdade de expressão, e também essa proteção da nossa intimidade, da nossa privacidade de um modo geral. Essa legislação internacional, professor, em que ponto que ela impacta, ou até mesmo inspira, ou influencia, a criação da legislação aqui no Brasil? Essa é uma excelente pergunta, Marcela, porque essas empresas, as grandes plataformas digitais, o Meta, Facebook, Twitter, YouTube, obviamente eles atuam a nível global. Sim. E como eles atuam a nível global, uma discussão que a gente vai acabar enfrentando é essas plataformas vão ter que conviver com diferentes legislações, colocando critérios diferentes em diferentes países. Então, assim, elas vão ter um certo desafio em torno disso. No Brasil, a gente teve uma discussão de moderação de conteúdo que nos últimos anos parece ter sido praticamente focada, predominantemente focada na discussão de fake news, na discussão de desinformação, e esse debate acabou ficando muito concentrado no âmbito do Poder Judiciário por todo o protagonismo que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o TSE teve na regulação desse tema. Inclusive o TSE editando resoluções e regulações, mesmo tratando desse tema, tratando de temas como impulsionamento de campanha, tratando de temas como campanhas eleitorais em redes sociais. O que eu acho é que a tendência é de que nos próximos anos a gente tenha, seja por parte do Poder Executivo, seja por parte do próprio Poder Legislativo, é uma preocupação maior com esse assunto. A gente teve também nos últimos anos um projeto de lei que foi muito importante, que é como ficou conhecido o projeto de lei das fake news, que na verdade o nome desse projeto de lei é um projeto de lei de transparência e de critérios de intermediação de conteúdo, justamente nessa perspectiva mais ampla, que a preocupação não é só fake news. Esse é um projeto que foi muito discutido nos últimos dois anos e que ainda está sendo debatido pelo Congresso Nacional. Mas eu acho que a legislação europeia aparecendo, o Digital Service Act sendo publicado, sendo aprovado esse ano pelo Parlamento Europeu, isso vai fazer com que o Brasil em algum momento precise de fato enfrentar essa discussão e até mesmo enfrentar a discussão sobre em que medida essa nossa legislação vai dialogar com as legislações que estão aparecendo lá fora. É verdade. Aqui no Brasil a gente vê a movimentação em torno das questões ligadas à proteção de dados, direito digital, né professor? Nós tivemos como marcos recentes o marco civil da internet, também tivemos a LGPD e agora vem à tona essa questão da regulação das plataformas digitais. Agora entrando no outro segmento que a gente trouxe na primeira pergunta, a gente pode falar brevemente, professor, sobre a regulação de mercado que diz respeito à concorrência das big techs. Nós falamos aqui de algumas plataformas, mas agora o professor vai poder explicar esse outro viés da regulação, que vai além da regulação das plataformas digitais na questão de conteúdo do que a gente falou anteriormente. Professor, explica para a gente um pouco mais sobre o que diz respeito à concorrência das big techs. Na perspectiva de concorrência, a gente tem tido aí nos últimos dez anos um crescimento das preocupações de governos, autoridades de defesa da concorrência e principalmente sociedade civil e academia com o tamanho dessas big techs. E é muito, de fato, sintomático a gente pensar que, ao mesmo tempo em que a internet abre muitas possibilidades, e a gente sempre pensa na internet como um ambiente de grande inovação, um ambiente em que novas empresas podem surgir, novos serviços sempre podem surgir, mas se a gente parar um pouquinho e fazer a reflexão sobre quais são os serviços que a gente usa e quem são as empresas que estão por trás desses serviços, a gente vai ver que a gente sempre utiliza serviços que são prestados pelas mesmas grandes empresas, que ficaram conhecidas por esse acrônimo das GAFAN, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Então, se a gente pensar, por exemplo, rede social e aplicativo de mensagem. A gente usa o WhatsApp, usa o Instagram, usa o Facebook. Todas essas três aplicativos são do Grupo Meta, são de uma mesma empresa. Então, não existe propriamente concorrência. Aí, se a gente parar para pensar em termos de mercado de busca, a gente sempre vai falar do Google. É o buscador que a gente mais utiliza e também que é dono do YouTube. Tudo muito interligado. Tudo muito interligado. Então, assim, essas big techs, elas conquistaram, ao longo desses anos, um nível de concentração de mercado muito grande. Sim. E o que se começou a ser estudado e discutido no âmbito do direito da concorrência é que existem alguns fatores característicos de economia mesmo, ou seja, existem particularidades dos mercados digitais que geram uma tendência à concentração. Então, esses são mercados que são caracterizados por um fenômeno que a gente chama de efeitos de rede. Então, quanto mais pessoas utilizam o serviço, mais pessoas o querem utilizar. Mais atraente ele fica. A gente não sairia... Por que a gente não abandona o WhatsApp hoje? Porque todos os nossos amigos têm WhatsApp. É verdade. Acaba sendo refém. Então, você acaba sendo refém e isso gera uma bola de neve. Porque quanto mais usuários esse aplicativo tem, mais vai ser interessante você estar dentro dele. A gente traz um exemplo com esses aplicativos que viralizam. Essa semana mesmo tem um aplicativo rodando aí nas redes sociais que transforma a foto da pessoa em um avatar, em uma imagem digital. Pronto. Todos do feed estão usando o aplicativo. Então, cai bem nesse exemplo que o professor trouxe sobre quanto mais pessoas usando, mais pessoas vão passar a usar. Pode prosseguir, professor. E quanto mais dados essas plataformas coletam, isso melhora a qualidade do serviço. Sim. Então, existe um certo efeito, uma certa bola de neve. Essa bola de neve a gente, no dia da concorrência, tem aproximado a esse fenômeno do efeito de rede. Mas existem outras características. Economias de escopo também, ou seja, empresas que começam prestando um serviço e daqui a pouco elas estão prestando um outro serviço que está relacionado. Uma tendência muito forte que a gente tem discutido é a criação de ecossistemas digitais. Hoje, inclusive, nem tem mais se discutindo tanto só a perspectiva de plataforma, de concorrência em plataforma, mas a perspectiva de concorrência entre ecossistemas. Então, assim, você tem o Google, o Google é um ecossistema. Então, ele tem um buscador, ele tem um e-mail, ele tem um sistema operacional, que é o sistema Android, ele vai ter ali... A nuvem também. A nuvem, que é o Drive. Então, assim, você tem um ecossistema. A Apple tem um outro ecossistema dela que envolve também um sistema operacional próprio, mas envolve aplicativo, música, leitura, Kindle. Então, assim, você tem vários ecossistemas sendo envolvidos por essas plataformas. E aí, o que o mundo inteiro tem começado a perceber é, olha, a gente tem um problema de concorrência aqui, porque dentro de cada um desses grandes setores da internet, você vai ter um agente que está ocupando uma posição de praticamente um monopólio. E por conta disso, nos últimos anos, principalmente nos últimos cinco anos, a gente tem tido muitos relatórios, teve uma onda de relatórios e de estudos de diagnóstico que foram feitos em vários países, como nos Estados Unidos, no Reino Unido, Alemanha e também na própria União Europeia, que indica a necessidade da gente criar novas leis de regulação concorrencial de plataformas. E esse ano, houve a aprovação também no nome da União Europeia do chamado Digital Markets Act, que é uma lei de regulação concorrencial de plataformas. E nas outras experiências comparadas, hoje, no Congresso Norte-Americano, existem cinco projetos de lei que regulam a concorrência em plataformas, tem uma lei também que está sendo discutida no Reino Unido, uma lei que já foi aprovada na Alemanha, que já está em vigor desde o final de 2021. Quando a gente olha para a Ásia também, o fenômeno está acontecendo, então, tem uma lei em discussão na Índia, que concentra grande parte da população do mundo, na China, as autoridades de concorrência estão com grandes investigações contra as big techs chinesas, a Alibaba e por aí vai. Então, esse fenômeno está acontecendo no mundo inteiro. E esse debate também está se aproximando do Brasil, inclusive, do ponto de vista regulatório. A gente teve recentemente foi apresentado no Congresso Nacional um projeto de lei, que é o projeto de lei 2768, do deputado João Maia, que propõe uma regulação de concorrência para plataformas. Eu acho que, nesse exato momento, mais importante do que discutir o projeto de lei em si é a gente abrir um debate tentando diagnosticar quais são as alternativas e os caminhos para esse tipo de regulação. quando a gente compara o que está acontecendo no mundo, claro que o Digital Markets Act é uma grande referência por ele ter sido aprovado pela União Europeia, mas ele tem diferenças sensíveis em relação à regulação que está sendo discutido nos Estados Unidos, em relação à regulação do Reino Unido, à regulação alemã. Então, é importante a gente colocar essas propostas em perspectiva e entender quais são os riscos e oportunidades de cada escolha regulatória que a gente tem feito, mas acho que esse debate precisa avançar, é o momento dele avançar no Brasil e eu acho que o projeto de lei é bem-vindo no aspecto de abrir a oportunidade desse debate para a sociedade brasileira, para o governo, para o Congresso e a gente precisa aprofundar e fazer esse debate. Professor, diante de tantas discussões em tantos países em torno do mesmo tema que é a regulação de plataformas digitais, seja ela voltada a conteúdo ou a concorrência das big techs, qual que é a importância da gente ter um olhar cultural sobre a legislação, da gente não importar uma legislação e sim, talvez, ter como referência, principalmente a União Europeia que tem encabeçado esse movimento, tem se movimentado com mais avidez nesse tema, qual que é a importância da gente olhar para o Brasil como um país diferente, com cultura diferente para que tenha uma legislação mais efetiva no que diz respeito à regulação das plataformas. Excelente pergunta, Marcela. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não fazer uma importação de modelos regulatórios que não dialoguem com as especificidades do nosso país. A gente tem, e até é engraçado porque nesse tema de leis da internet, o país, o Brasil não é tradicionalmente um país importador, ele é um país exportador porque o nosso marco civil da internet de 2014 foi uma referência para o mundo inteiro. Então, a gente não está na posição e não deve estar na posição de simplesmente importar o que os outros países estão fazendo lá fora. Eu acho que essa é uma tendência que pode acabar acontecendo mas que deve ser evitada a todo custo. o que a gente tem que tropicalizar todas essas referências e entender em que medida elas fazem sentido para a gente. E isso é importante tanto nos dois campos da regulação de conteúdo e da regulação concorrencial. Em relação à regulação de conteúdo é importante a gente saber que os limites da liberdade de expressão e o que a gente entende por liberdade de expressão é um direito fundamental cujo conteúdo ele é eminentemente contextual. Liberdade de expressão nos Estados Unidos é algo totalmente diferente da liberdade de expressão dentro da tradição europeia por exemplo. E a gente tem que se identificar nisso entendendo o que é a liberdade de expressão no Brasil a partir das nossas construções históricas a partir das nossas construções políticas de representação política de representatividade política e simplesmente importar modelos para um tema como liberdade de expressão é uma questão muito sensível. Em relação à regulação concorrencial a gente também tem que ter um pouco esse olhar para entender exatamente quais são as estratégias regulatórias que os países estão adotando o que a gente vê hoje é que o Digital Markets Act ele tem um foco de estratégia de regulação que talvez seja mais voltado para a perspectiva de comando e controle ou seja uma regulação muito baseada em regras e uma regulação que está sendo focada em algumas plataformas que são mais preocupantes lá fora e por outro lado em países como os Estados Unidos talvez uma regulação que seja mais sofisticada do ponto de vista de tolerar alguns tipos de justificativas econômicas uma regulação do Reino Unido que ela é mais responsiva e dialogada e por aí vai e aqui no Brasil a gente também tem que entender qual que é o papel das nossas instituições qual que a autoridade eventualmente seria tecnicamente mais adequada para tratar desse assunto no mundo inteiro a escolha até agora tem sido a de colocar a regulação de concorrência ou nas mãos da autoridade de defesa da concorrência ou eventualmente em uma nova autoridade em uma nova autoridade a ser criada no nosso PL brasileiro no ano 2768 existe aí uma decisão de a princípio indicar a Anatel a agência de telecomunicações como responsável para aplicar essa nova legislação acho que cabe também uma reflexão sobre isso e de novo assim acho que a gente está no momento de enfrentar esse debate olhar o que está acontecendo no mundo e ver o que faz mais sentido para a gente o momento que nós estamos vivendo hoje como bem colocado aqui pelo professor ele é de fato fundamental para os próximos anos para os próximos para os próximos governos e tudo que está por vir então nós vemos a necessidade de estar alinhado à pauta jurídica a acompanhar o desenrolar desse assunto globalmente e nacionalmente a gente pode falar aqui um pouco do lado acadêmico o professor Vitor leciona na pós-graduação do IDP online também é professor na graduação na Estrito Censo aqui no IDP qual que é a importância professor de um profissional que atua no direito estar alinhado a essas mudanças advindas da tecnologia eu acho que a gente está vivendo um momento em que essas discussões elas vão penetrar nos diversos ramos do direito então você imagina bom isso não é mais um debate só para quem lida com proteção de dados só para quem lida com concorrência só para quem lida com esses temas ele vai ter um impacto se a gente falar por exemplo de uma regulação quando a gente fala do aspecto concorrencial das plataformas isso tem uma interface com temas como tributação a gente vai eventualmente discutir tributação de plataformas isso tem um impacto com discussões sobre direito constitucional limites liberdade de expressão discurso do ódio eventualmente com direito penal todos esses crimes contra a honra e tudo mais então a gente tem no IDP a nossa pós-graduação de direito digital que busca justamente fazer um mapeamento desses debates e mostrar como a questão do digital hoje em dia é transversal o direito digital ele acaba aparecendo e ressignificando discussões que estão dentro desses outros ramos do direito o IDP inclusive ele é conhecido nacionalmente por ser referência em pesquisa acadêmica nós temos aqui o Cedis não é professor que o professor atua como um dos coordenadores que é um importante centro de pesquisa nacional no que diz respeito a direito digital nós temos grupos de estudo que estão sempre acompanhando o desenrolar da legislação e de todas as pautas sensíveis ao tema que converge com o digital como a gente discutiu aqui nessas perguntas o direito digital ele acaba abarcando várias outras áreas do direito o professor acabou de mencionar isso então é importante que você esteja atualizado em todas as frentes não apenas com uma visão unificada sobre o tema e o nosso bate-papo já está se encaminhando para o fim passou muito rápido com essas perguntas interessantes professor quais são as expectativas para o próximo ano no que diz respeito a regulação das plataformas digitais eu acho que a gente vai ter um debate no congresso relacionado ao PL 2768 que tem essa discussão concorrencial eventualmente o projeto de lei das fake news também pode eventualmente andar e essa discussão continuar em torno desse PL e bom sendo também um cenário de primeiro ano de novo governo o novo governo tem sinalizado que pretende tratar dessa pauta a gente vê matérias saindo nos jornais discutindo um pouco isso e demonstrando que o novo governo está sensível a esses temas está atento a esses temas então eu acho que pelo momento histórico que a gente está vivendo no mundo inteiro o ano que vem vai ser um ano chave vai ser um ano chave para essas discussões tanto lá fora quanto aqui no âmbito nacional perfeito e para encerrar o nosso DPcast de hoje eu gostaria de pedir algumas indicações para os nossos ouvintes professor de leitura de conteúdo que que são de interesse para quem quer aprender um pouco mais sobre regulação das plataformas digitais eu vou dar uma primeira indicação que talvez seja uma indicação mais ampla para quem gosta desse tema de como as novas tecnologias interferem na nossa vida nas nossas relações sociais e econômicas que é o livro da Shoshana Zuboff que chama-se A Era do Capitalismo de Vigilância a Luta por um Futuro Humano na Nova Fronteira do Poder é um livro que é muito famoso ele foi traduzido para o Brasil publicado em uma versão super bonita da editora intrínseca e eu acho que que é um tema é um livro que ele vai ser útil e vai despertar o interesse tanto para quem é da área de concorrência quem é da área de privacidade mas também para quem é da área de direito constitucional para quem é da área de direito penal para quem é da área de direito tributário enfim eu acho que ele amplia uma compreensão muito grande de como que é essa nova realidade do capitalismo é baseado em dados e uma outra indicação também que eu gostaria de fazer é de um livro recente que foi publicado aqui no Brasil pelo professor Nicolas Zingales e pela professora Paula Farane que discute a formação dos ecossistemas digitais e a aplicação do antitruste a ecossistemas digitais esse é um livro que foi publicado esse mês agora e que traz um pouco da discussão na perspectiva concorrencial com boas referências e com algumas indicações de bibliografia que podem ajudar quem quiser se aprofundar nesse tema perfeito professor nós vamos colocar na descrição do episódio o título completo das obras indicadas pelo professor e eu aproveito agora para agradecer a sua participação foi muito bom recebê-lo aqui no DPcast com certeza esse episódio será muito esclarecedor para quem tem interesse em saber mais sobre o assunto e as suas considerações e as suas considerações sinais professor Marcelo eu só queria agradecer mais uma vez pelo espaço parabenizar o IDPcast pelo projeto quem acompanha nas redes sociais já deve ter visto que tem muito conteúdo legal muito conteúdo gratuito e ao mesmo tempo super aprofundado que pode ser acessado aí pelos alunos e enfim então eu tenho uma grande satisfação de estar participando desse episódio em torno de um projeto tão interessante então mais uma vez obrigado pelo convite e estamos sempre aí as ordens para discutir esses temas nós que agradecemos ficamos por aqui até o próximo episódio